A lua que no céu surgiu, não é a mesma que te viu Fugir dos braços meus Caio minha noite sobre o nosso amor E hoje só restou do amor Uma palavra de Deus Amor, mulher estrela, refugio Parte, mas antes de partir Rasga meu coração Crava as unhas no meu peito em dor E esvai em sangue todo amor Toda desilusão A vontade de partir Mas tendo que ir embora Que aparece morrendo pela vida fora É refletir na lágrima um momento breve De uma estrela pura Que os alunos correm Numa noite escura Amor, mulher estrela, fria, 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 fria Amor, mulher estrela, fria, 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 fria Amor, mulher estrela, fria, 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 fria Amor, mulher estrela, fria, 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 fria Amor, mulher estrela, fria, 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 fr Amém.